Uma história inacreditável. Maria nasceu na mais extrema pobreza. Faltava, faltava. Se chovia, tinha. Eu plantava, dava. Não chovia, não dava. Começou a trabalhar aos 7 anos de idade, porque os pais não tinham o que dar de comer para os 11 filhos. Tinha um dia que a gente comia de manhã, a noite não comia. Arroz. O arroz era luxo. Os pés de Maria viviam com bolhas de sangue, porque ela não tinha sapatos. Nunca teve um tênis para pôr no pé, um calçado, né? Sangrava o pé dela. Dava muito dó. Muito machucada? Muito machucada. Mas aos 13 anos de idade, Maria viu na TV algo que fez os seus olhos brilharem. E a partir daquele momento, Maria começou a sonhar. E lutar. A Maria sempre teve horizonte. E ela falava que ela tinha sonhos. Então ela sempre falava, um dia eu vou ser igual a essa mulher. Um dia eu vou ter um nome representado igual a essa mulher. Depois de 15 anos de muita batalha, o seu sonho se tornou realidade. E a realização do sonho de Maria foi vista por milhões de pessoas no mundo inteiro. Tava todo mundo reunido, né? Família inteira reunida na casa da minha avó. Todos os familiares, amigos. Eu me senti tão emocionado. Mas o que será que ela faz hoje? Ela trabalha muito pra comunidade. Ela trabalha muito pra tentar fazer outros sonhos se realizarem. Você vai se surpreender com mais essa história. Essa mulher que você tá vendo. A Maria é uma brasileira que passou fome. Que suportou as feridas nos pés porque ela não tinha sapatos. Ela não tinha dinheiro pra comprar um sapato. Ela que foi chamada de louca só porque tinha um grande sonho. E a Maria, mesmo com tantas dificuldades, ela não desistiu da luta. Só que, sabe o que aconteceu na vida dela? A Maria venceu. E como venceu? Mas nada caiu do céu, viu gente? Foi preciso muito suor na camisa, muita dor, muita garra pra garantir todas as suas conquistas. Olha, você que tá me vendo, eu tenho certeza que você vai se emocionar demais com o Roda da Vida de hoje. E quando terminar esse quadro, com certeza, você vai se sentir uma pessoa muito melhor. Então, presta atenção nessa história incrível que a gente começa a contar a partir de agora. A história da Maria. Olha aí. Criança nascida na roça. Antigamente, não era criança. Era mais um par de braços pra trabalhar. Maria praticamente, como diz, tirou a flauda e já foi pra roça. Naquela época, a gente levava os filhos pro portacão. Não tinha com quem deixar? Um que não tinha com quem deixar, outro que precisava de um dinheirinho a mais, né? Já ia comigo, eles pegavam a meira e alemavam. Que idade? Sete anos. O trabalho duro na lavoura perdia o peso se comparado à realidade dura da casinha simples, onde 11 bocas precisavam ser alimentadas. Tinha um dia que a gente comia de manhã, à noite, não comia. Arroz. O arroz era o arroz. Ela levava o caldeirãozinho de sobra da merenda, autorizado, porque nunca pegou absolutamente nada, e levava pros irmãos. Vamos ver o assagrado. graças à merenda. Graças à merenda. Sem dinheiro, nem sequer pra um calçado, os pés daquela menina sangravam. Vinha embora descalço, nunca teve um tênis pra pôr no pé, um calçado, né? Muitas vezes dá boi de sangue, muitas vezes você pisa até em caco de vidro, você vai lá e tira, talvez até em prego. Qual que era o estado que chegava ao pé dela? Sangrando. sangrava o pé dela. Você chegou a ver? Cheguei. Muitas vezes. E aí? Dava dó? Dava muito dó. Muito machucado? Muito machucado. Pés no chão, cabeça nas nuvens. Nas nuvens de um sonho. Às vezes em coisas que muitos não acreditam, ela acreditava. Eu acho que tem uma coisa chamada fé. a fé que move a esperança. Do canavial, de onde brota a energia do álcool, o poder das exportações do açúcar, nasceu mais uma riqueza, Maria. É motivo de orgulho e superação. Ela mudou sua vida? Mudou. Trouxe pra mim a vontade de viver. o sol quente, a boia fria. Eram dificuldades? Sim. Mas isso em nenhum momento desanimou, paralisou Maria, que seguiu lutando pelos seus sonhos e conseguiu. Por isso, ela está hoje aqui, Rodrigo Faro, no Roda da Vida. Ela voa. E voa alto. A pobreza às vezes está dentro da pessoa. É verdade. Não é questão de dinheiro. Ser pobre não significa que tem que ficar parado. Ela vai gostar com alegria, vai brilhar um dia pra mim, ver ela brilhar. E essa estrela brilhou, brilhou muito. E o que ela faz hoje vai te... Mais do que isso, a alma da Maria está lavada. Então eu quero a minha plateia de pé pra receber essa mulher que realizou todos os seus sonhos. Que voou muito alto. E hoje, está contando a história dela que vai te surpreender. Vem pra cá, Maria. Seja bem-vinda ao Hora do Faro. A gente que já está emocionado só de começar a contar essa história, eu imagino que vem pela frente. Olha, eu estou muito honrado de contar a tua história. E hoje eu vejo e sei que você é uma pessoa muito feliz, que você é uma pessoa extremamente realizada, mas nem sempre foi assim, né Maria? É verdade. Uma vida muito difícil, mas com o amor e o carinho da minha família. E isso nunca me deixou a desistir. Por que que você já entrou tão emocionada assim? Falar da tua história, de tudo que você passou, das feridas nos pés, de trabalhar criança num canavial. Quando você lembra a tua história, te emociona? Muito, muito, Rodrigo. Porque eu lembro as dificuldades e eu nunca desisti. Eu sabia que um dia Deus sempre acreditou em mim, eu e outras pessoas poderiam acreditar. e que era difícil, mas não era impossível. Então, ver os depoimentos, minha família e ver como a gente conseguiu superar as dificuldades, eu fico muito feliz, muito emocionada. No momento de maior dificuldade, você chegou a pensar que você nunca ia ser feliz na vida? Que você não ia atingir os teus sonhos? Ou você sempre acreditou que você podia chegar lá? Eu sempre acreditei. Às vezes, com as dificuldades, às vezes, passava pela cabeça em desistir, mas quando eu lembrava do meu irmão Fabiano, que é meu irmão especial, para dar uma vida melhor para ele, para minha mãe, para minha família, eu retomava tudo, tudo do início, do começo, para poder ajudar. Então, isso, sempre eu tive no meu coração, isso que sempre me moveu, a minha família, porque a família é a base, é o stay, é o alicerce. Então, eu pensava, eu tenho que ajudar a minha família e graças a Deus, deu certo. Muitas pessoas que começaram trabalhando assim na roça, cortando cana, continuam até hoje cortando cana. Por que você acha que você conseguiu sair de lá e vencer na vida? Com uma luta, com o trabalho e a fé, a fé é uma coisa que a minha mãe, meu finado pai, que já se foi, sempre falou com a gente, acredita, tenha fé, é difícil, mas não é impossível. Tendo fé, a gente consegue, a gente corre atrás e as coisas acontecem. Então, eu creio que foi a fé que moveu, que fez com que eu nunca desistisse. que luta foi essa? Como que ela fez para girar a roda da vida dela e fazer o que ela faz hoje? Maria, está preparada para grandes emoções, para emocionar o Brasil inteiro? Estou. Está preparada? Estou. pode ir para lá, pode ir para lá para o Canavial, onde começou a tua história, porque você não vai acreditar o que ela faz hoje. Como é que uma pessoa é capaz de superar a dor das feridas, a dor da fome? Como que é possível dar a volta por cima? Você vai tentar descobrir aí em casa, junto com a minha plateia e com as minhas convidadas de hoje, que são sensacionais. Olha quem está aqui comigo hoje. Primeiro ela, a atriz Roberta Portela, que está arrasando na novela Estrela Mamãe, que está se revelando uma grande atriz cada dia mais. Ah, que bom, obrigada. Muito feliz, muito feliz com a Petúnia, com o sucesso de Escreva Mãe, a gente está indo muito bem, muito satisfeita. E olha, se prepara para conhecer uma história que vai te emocionar. Já estou emocionada e mal começou. Nem começou, né? E quem está aqui também para jogar com a gente, para tentar adivinhar o que a Maria faz hoje, é a minha amiga, queridíssima, o Brasil ama essa mulher, Renata Alves, super apresentadora do Hoje em Dia. Obrigada. Oi, galera. Renata, você que nem eu tem o coração de manteiga. Tenho, tenho. E só ouvindo aqui um pouquinho da história da Maria, eu fico pensando, até hoje eu viajo muito. E esse cenário aqui de canavial faz muito parte, assim, da nossa paisagem na estrada. E hoje, a Maria, ela não vai mais no canavial, não tem o sofrimento porque ela lutou, ela se superou e ela venceu. Mas nesse momento, eu tenho certeza que tem muitas Marias, muitos Josés, que ainda estão com os pés sangrando, com as mãos calejadas, com aquela marca, né, na face do sol forte todos os dias. E eu tenho certeza que essas pessoas se identificam com ela e essa história tua, Maria, é uma fonte de fé mesmo. É verdade. Para que as pessoas possam pensar que, puxa, isso é uma fonte de fé. de tudo, de participar desse jogo, né, que as pessoas e que o Brasil, as pessoas se identificam muito com essa história. Com certeza. Porque se ela conseguiu, você que está assistindo a gente também pode conseguir. Com muita luta, com muita batalha, a gente consegue. Bom, meninas, no telão, todo mundo já sabe como é que funciona, nós temos uma lista com 10 profissões. Cada uma de vocês vai escolher 5 profissões. E entre essas 10 profissões que estão aqui, uma delas é a profissão que a Maria exerce hoje. Cada uma vai pegar 5. Ok? E aí, ao longo do nosso jogo, vocês vão descartando as profissões. Até ficar uma. E aí, quando chegar no final, eu ainda vou dar uma colher de chá. Vocês vão poder mudar a opinião de vocês. ou até roubar a profissão que a outra escolheu. Tá bom? Então, boa sorte pra vocês. Aqui no telão, nós temos coreógrafa, corredora, diretora de escola, dona de restaurante, enfermeira, estilista, fisioterapeuta, fotógrafa, professora e técnica de futebol. Uma dessas profissões é a que a Maria faz hoje. Vai te surpreender o que ela faz hoje, hein? Então, Roberto, eu começo com você. Primeira profissão. O que você acha que a Maria faz hoje? Nossa, todas profissões muito admiráveis, né? É... Ah... Bom, se ela... Eu vou ter cinco, né? É, cinco. Só uma agora. Dona de restaurante. Dona de restaurante pra Roberta. Renatinha, sua primeira profissão? Eu vou de corredora. Corredora, ok. Coloca ali pra Renata a corredora. Roberta Portela, mais uma profissão. Professora. Professora. Coloca ali professora pra Roberta. Você, Renata, mais uma profissão. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Coloca ali fisioterapeuta pra Renata Alves. Roberta, você ainda tem coreógrafa, diretora de escola, enfermeira, estilista, fotógrafa e técnica de futebol. O que você acha que a Maria faz hoje? Enfermeira. Enfermeira. Coloca na lista da Roberta. Mais uma profissão, Renata. Fotógrafa. Fotógrafa, muito bem. Roberta, sua vez, escolher a sua quarta profissão. Estilista. Estilista, muito bem. Renata, olha bem pra ela. Ela tem cara do quê? Olha bem pra ela. Ela tem um corpinho tão franzino, um corpinho de que se exercita ainda muito. Eu vou de técnica de futebol. técnica de futebol. Será, gente? Então coloca lá técnica de futebol pra Renata. Roberta, agora você tem coreógrafa e diretora de escola. E agora? Diretora de escola. Diretora de escola pra Roberta e coreógrafa, então, fica pra Renata Alves. Então o jogo começa agora. Agora cada uma das nossas convidadas tem cinco palpites, gente. Logo, logo, eu vou pedir pra vocês começarem a descartar as profissões. Então, prestem muita atenção em cada detalhe que a gente vai mostrar. Ok? Então, vamos começar a contar essa história porque, ó, gente, plateia, eu garanto que o final é totalmente imprevisível. Maria, quando a gente toca no teu passado, qual é o sentimento que vem? É orgulho? É tristeza? É alegria? Maria, o que que vem na sua cabeça? Orgulho. Orgulho do que você passou? É, de tudo que eu passei. Agora o que você faz hoje o pessoal não vai acreditar, né? Hein? É, verdade. É muita superação, né? Muita. É muita coisa, né? Muita coisa. Como é que ela conseguiu? Você vai saber a partir de agora. Porque a história dessa Maria, como tantas outras, começa na extrema pobreza. A Maria nasceu numa casinha de sapé, num lugar longe de tudo e de todos. Lá onde ela morava não tinha luz elétrica, não tinha água encanada e pra piorar, o parto dela teve complicações e por pouco, por muito pouco, ela nem estaria aqui hoje pra contar como é que ela fez rodar a roda da vida dela. Tudo começou com o casamento dos seus pais, João e Domingas. Olha a história da Maria que começa a ser contada agora. E o final é imprevisível. Roda aí. E quando a gente casou, a gente tava com 18. Aí eu casei com idade de 18 anos. Um ano depois vocês se casaram? É, vocês se casaram. Porque naquela época os pais não deixavam namorar muito, enrolar, igual às vezes falam, enrolar muito, né? Aliás, não podia nem ficar namorando mesmo, né? Aliás, nem namorava, nem namorava, só via trabalhando, só no serviço. Beijo não. Que beijo! Nada, né? Não tinha beijo não. Com um ano de namoro, João e Domingas se casaram. Como é que era a casa? Casinha de... Isso é igual a dizer, casinha no sapé. Galavuzo. Casinha de barriada, de barro, né? Aí a gente mesmo fazia, né? Abriu os buracos no chão, aí amarrava as varas, encheu um tichumento, né? Põe barro, barriava. Aí passava o barro branco, ficava branquinho, cadava tudo. Aí, ali a gente vivia a vida. Tinha água encanada? Não, rio. O ribeirão do Baganja era o rio, né? O rio, o ribeirão. E luz elétrica? Nada. Qualquer produto que não brotasse da roça, como sal, querosene, dava o maior trabalho para conseguir. Ora, você sabia, porque sabia que o solo estava meio dia, deu meio dia porque pisou na sombra. Era isso que era a vida da gente lá. Quem não sabe, Rodrigo Faro, pode pensar que morar na roça é o mesmo que ter fartura o ano inteiro. Mas não é bem assim. Quem depende da terra para se alimentar está sujeito às leis da natureza. Numa época como essa, por exemplo, de seca, nem o gado tem como se alimentar. Faltava, faltava. Porque se chovia, tinha. Eu plantava, dava. Quando chovia, não dava. Logo nasceu o primeiro filho, Jorge. E depois, duas meninas, Maria e Sebastiana. Nasceu em casa, tudo era em casa. A Maria era 11 horas do dia. Eu estava, assim, lavando vazia. Estava trabalhando. Estava trabalhando. Eu sabia que eu ia ganhar ela aquele dia, dia 29 de agosto. Você já sentia, né? Eu já sentia. Eu sabia que eu ia ganhar ela aquele dia, mas eu sabia se era de dia ou se era noite, né? Só que aí ela veio, não sei se ela veio, ela laçada, né? Veio para os pés. Como assim? A Maria nasceu pelos pés. Ah, nasceu ao contrário, né? Ao contrário. E toda amarrada, toda laçada. Com o cordão. Aí a parteira falou, essa menina tem uma sorte para... Ou ela, se ela não morrer, ela vai ter um dom pela frente. E essa parteira, então, acertou, né? Se você não morresse, você teria um dom. E que dom, né? E que dom. E que dom. Muita, muita sorte. Como é que era a tua vida nessa época? Nessa época... O que você lembra da tua infância na roça? Na minha infância, eu lembro... Brinquedos a gente não tinha. Porque o que ganhava era para pagar aluguel e para comprar comida para a família. Carne a gente comia só nos pagamentos. E meus brinquedos eram espigas de milho. Eu e minha irmã. A gente pegava as espigas de milho, que o meu pai plantava no quintal, e usava, brincava ali como se fosse uma boneca. Você nunca teve uma boneca? Uma boneca... Criança, não. Nunca? Nunca. E desde cedo, cuidando dos meus outros irmãozinhos para minha mãe poder trabalhar. O que que essa fase difícil na tua infância te ensinou, que você carrega até hoje? Me ensinou a ter dignidade, honestidade, a nunca desistir, a sempre acreditar, a correr atrás. E isso tudo foi um aprendizado. Porque, como eu falei, meus pais não tinham dinheiro para dar brinquedos, para dar coisas caras, mas dava o amor, o carinho e os conselhos para a gente crescer, sendo grandes cidadãos, grandes pessoas. Bom, essa é a realidade dela no momento da história que a gente está contando. Só que o que está escondido aqui atrás, o que ela faz hoje, é muito diferente do que a gente está vendo aqui. Muito? Um pouco. Um pouco? Um pouco. Um pouco? E agora? Bom, não sei. Olha, vamos continuar contando essa história. Porque a família ia crescendo, e sabe como é que é, né? Cada ano era um bebê a mais para alimentar, né? Então, o pai, o seu João, não teve outra dúvida. Ele acabou tendo que viajar mais de mil quilômetros em busca de trabalho. E ele veio parar no estado de São Paulo, como cortador de cana, na cidade de Sertãozinho. Vamos continuar contando a história da criança, ainda criança, Maria. Roda aí. Seu João trabalhou durante uma safra. Foram seis meses na distância, seis meses de saudade. Mas valeu a pena. No fim desse período, ele mandou buscar toda a família. Mas a vinda para Sertãozinho? Não significou a solução dos problemas. Significou, sim, muito trabalho. E para toda a família. Aí eu cheguei aqui, já arrumei serviço, já fui trabalhar. Fui para a roça. Também cortar cana? Cortar cana. Da roça de Minas Gerais para uma vida nova na cidade, Rodrigo Faro. Aqui em Sertãozinho, no interior de São Paulo, essa foi uma das primeiras casas que seu João conseguiu alugar. Mas a situação ainda estava longe de melhorar. O começo foi difícil ainda. O começo foi difícil. A gente não tinha nada. A gente... Tudo com as roupas, o que a gente tinha era tudo ganhado. Aqui, Rodrigo Faro, a Maria passou boa parte de sua infância. Talvez a parte mais importante que a transformou numa guerreira. Nesse momento, os filhos eram pequenos em tamanho, mas grandes em responsabilidade. Não tinha creche naquela época, né? Irmão mais velho é que praticamente criava os outros irmãos. O mais velho cuidando do mais novo. E para brincar? A gente brincava com os tomates, as laranjas, algumas coisas se pegavam, faziam os carrinhos de madeira, pegavam uma tabulinha assim, ficavam andando, pegavam os tomatinhos do negócio do lado e ficavam brincando. Filha de trabalhadores rurais, Rodrigo Faro, Maria não tinha outra escolha. Dos 12 aos 20 anos, ela foi boia fria. A Maria começou. Então, aí eu... Que nem eu levava eles para a roça comigo, né? Mas só que eu... Quando eu já tirava uma ponta de cana, ela ia comigo. Maria praticamente, como dizem, tirou a flauda e já foi para a roça. Que idade? Sete anos. Vocês moravam na roça e aí vocês saíram de Minas, foram para São Paulo, tentar uma vida melhor. Seu pai ficou quanto tempo longe de vocês buscando um lugar melhor para vocês morarem? Um ano. Um ano? Ele fez uma safra, um sertãozinho, para ganhar o dinheiro, para poder buscar. Minha mãe e os três filhos que deixou para trás. E como é que foi esse ano sem o teu pai? Foi muito doído? Muito. Minha mãe fala, eu lembro como hoje ela contando, muito difícil. Porque meu pai já veio para cá devido às dificuldades lá. Para tentar uma vida melhor em sertãozinho, para poder buscar a família. E tudo era difícil. Ficou minha mãe com os três filhos, pequenos. A diferença é um ano, cada um. E era muita dificuldade. Então, desde sempre ela sofreu, sempre sofreu, desde o começo. Aí vocês saíram da roça, foram para sertãozinho, atrás de uma vida melhor. O pai de vocês conseguiu a casinha, trouxe todo mundo. E chegando lá, a realidade, foi como vocês esperavam? Ou foi pior do que vocês já viviam em Minas? Não, foi pior. Assim, um pouco melhor. Mas, pelo que a minha mãe conta, foi pior. Porque vivia de aluguel. Lá em Minas, a gente ainda morava num sítio dos meus finados avós. E em sertãozinho já veio o aluguel. E ter que pagar aluguel. Como é que é trabalhar numa época que você devia estar brincando, estudando, sonhando? Ah, mas até que a gente via na televisão, na casa das vizinhas, quando a gente assistia, a gente via. mas tinha que trabalhar, tinha que ajudar e pensar no pão de cada dia para ajudar ali meus pais. A gente fazia, mesmo sendo criança, aquilo a gente aprendeu a gostar e era como se fosse um divertimento. Era nossos brinquedos, nossa brincadeira, era trabalhar, correr no carreador de amidoim para chacoalhar amidoim. E era isso. E assim vocês conseguiam colocar comida na mesa? Conseguia colocar comida na mesa e pagar o aluguel. Todo mundo tinha que trabalhar. Todo mundo, menos os menorzinhos, mas os já maiores tinham que ir junto. Bom, agora, meninas, vocês já vão ter que descartar uma profissão, cada uma, não tem jeito. E eu começo com você, Renata Alves. A sua lista tem corredora, fisioterapeuta, fotógrafa, técnica de futebol e coreógrafa. Agora você vai ter que mandar uma profissão embora. O que você acha que ela não faz hoje? Uma colinha, meu povo, que eu mando embora. Fotógrafa? Ai, fotógrafa, vai. Fotógrafa? É. Então, tira a fotógrafa da lista da Renata. Roberta, você escolheu cinco profissões. Dona de restaurante, professora, enfermeira, estilista e diretora de escola. Na sua opinião, o que a Maria não faz hoje? O que você manda embora? É muito difícil porque a Maria já está mostrando que tem força para as dez profissões. Como é que eu vou tirar? A Maria podia fazer tudo isso aqui. Diretora de escola. Então, tira a diretora de escola da lista da Roberta. Bom, Maria, é muito cedo para a gente saber o que você faz hoje, né? Muito cedo, né? Muito. Ainda vai acontecer muita coisa nessa história, né? Sim, sem dúvida. Muitas emoções. Está preparada? Estou. Está preparada? Porque agora a coisa vai ficar pior, não vai? Vai. Não vai? Vai. Bem pior. Muito pior. Vamos continuar a contar essa história, então. Conforme os irmãos iam nascendo e a família ia aumentando, a vida que já era precária, que já era difícil, começou a piorar mais ainda. Eu quero que você de casa preste atenção agora no que o Humberto vai contar. Porque o sofrimento dessa menina, ela tinha 12 anos nessa época, estava só começando. Vamos continuar a contar essa história. Naquela época, a casa só tinha um cômodo, Rodrigo Faro, um cômodo e um banheiro para a dona Domingas e seu João dividirem com mais três filhos. Mas não parou por aí, não. Ao todo, oito filhos foram criados. Arroz era só, vem dizer para os hóspedes, Arroz era só para luxo, que era canjiquinha de milho, né? Milho era fubá, né? Tinha um dia que a gente comia de manhã, à noite não comia. Arroz, o arroz era luxo. Carne era difícil, era difícil ter uma carne. Aqui, não havia nada mais que a simplicidade e se tentava sobreviver com menos que o básico. o povo não tinha comida dentro de casa, saía para comer. Muitas vezes, eu saía daqui da minha casa, eu sou pobre, sou humilde, mas o pouco que eu tinha, ela ajudava. Escola é educação, disciplina, conhecimento. Mas para certas crianças, como Maria, escola significava merenda. A única hora do dia que ela tinha segurança de ter um prato de comida para se alimentar. E a escola era o único recurso que eles tinham. Este... Para se alimentar. Para se alimentar e para permanecer. Aos 13 anos, Maria passou a frequentar a escola novamente, mas dessa vez, de uma maneira diferente. Foi para trabalhar por pura necessidade. Ela participou de um programa de menor aprendiz e ela foi trabalhar comigo na escola. E aí eu conversei com Dona Maria Rosa, que autorizou ela levar a sobra da merenda para casa. E ela levava o caldeirãozinho de sobra da merenda, autorizado, porque nunca pegou absolutamente nada, e levava para os irmãos. que era arroz com ervilha, eu tinha visto quando uma sopinha, macarrãozinho, bolachinha, sempre com o leite. Leite, a unzinha é sagrada. Graças à merenda. Graças à merenda. Graças à Maria, que trabalhava na escola. Se não tivesse essa merenda, eu penso que ela, talvez até a própria Maria não estivesse aqui, tá? considerando a situação da família, tá? Era muito precário. Muito precário. Arroz era luxo? Era muito caro. E aí, meu pai plantava milho, e minha mãe socava no pilão, e aí fazia canjiquinha, que hoje é como se fosse quirela, que dá para as galinhas. E aí fazia canjiquinha, era o que a gente comia. E o que um comia, todos comiam? Todos comiam. E quando não tinha? Quando não tinha, dormia só com água. Ou às vezes a gente pedia, batia nas portas, pedia se tinha alguma sobra de comida para dar. Nunca roubamos, mas pedia, a gente pediu. E para levar, principalmente, para o meu irmão especial, Fabiano. Então, E quando não tinha, dormia para passar fome? Dormia cedo para passar fome. Como é que era o sentimento de levar aquela sobra de merenda para os teus irmãos? Aquilo salvou a família de vocês? Muito. Você começou a trabalhar na escola e aí você pediu permissão e aí você levava essa comida para casa? O que sobrava? O que sobrava. Aí a diretora conseguiu autorização e aí todos os dias eu levava para os meus irmãos. E aí foi, as coisas foram melhorando. Aos poucos começou a melhorar. E como é que os seus pais se sentiam? porque eles não conseguiam dar comida para todo mundo e você, novinha, já ia lá, trabalhava na escola e conseguia trazer comida. Eles ficavam felizes e falavam, a gente é unido, temos que todos nós nos unir para um ajudar o outro. E eu lembro que a gente sempre dava preferência para os menores comerem. O meu irmão deficiente e os menores. Se desse, os mais velhos comiam, se não, eram mais os menores e o deficiente. E esse sofrimento, essa sensação de impotência por parte do seu pai, da sua mãe, você acha que isso acabou levando também o teu pai para o alcoolismo? Então, quando meu pai veio de Minas, antes de casar com a minha mãe, minha mãe fala que ele bebia, mas era pouco. Aí depois que veio para Sertãozinho, aí com o passar dos anos foi aumentando. Aquela dose que ele tomava socialmente para, que ele falava que era para abrir o apetite, já se tornou cada vez mais aumentando o copo, o copo e virou um alcoólatra. E aí as coisas ficou mais pior ainda. Você ainda lembra dessa época como se fosse ontem? Você ainda sente essa dor? Você ainda sente essa fome? Você ainda tem esse sentimento no teu coração do que você passou nessa época? Tenho, tenho porque o passado, eu tenho o meu passado, eu me orgulho dele. é ele que me deu forças para mim conseguir chegar onde eu cheguei. Então eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho de tudo que aconteceu na minha vida. E poder ajudar a minha família, poder, sabe, realizar sonhos, alcançar os objetivos, é orgulho. Então isso só me orgulha cada vez mais. Eu não tenho vergonha, eu sinto orgulho de ter sido uma... Não fala! Você não acaba o jogo. Cortadora de cana. Ufa! Agora, você chegou longe demais, né? Você chegou longe demais. Você imaginava, não vai falar, você imaginava que você ia chegar onde você chegou? Não, fala pra mim. Eu pedi a Deus que eu gostaria de realizar o meu sonho. E realizou. Isso. Continuei nesse sonho, não desisti. Foram 15 anos de luta, de garra, fé e determinação. Mas consegui realizá-lo. E como conseguiu? Porque o que ela faz hoje, aliás, o que ela já fez nessa vida, você não imagina o que está aqui atrás. Você vai falar, não é possível que essa menina conseguiu. mas eu digo pra você, conseguiu. Bom, você já ouviu aqui que a Maria trabalhou na roça e na escola também. Mas isso é só o começo. Ela se desdobrou em muitas outras pra ajudar em casa, pra levar comida pros irmãos, pros pais. Mas, no que ela trabalhava mesmo, era no corte de cana com os seus pais. E aí sim, ali era a fase, o momento mais difícil da vida dela. Olha só. Maria se juntou ao verdadeiro exército de cortadores de cana. E isso, dos 12 aos 20 anos de idade. Saía de casa às 5 horas da manhã. E era caminhão pelado, pau de arara, né? Ah, não era ônibus que nem hoje, não? Não, que não. Era ônibus, já falo pau de arara porque eram os caminhões pelados, sem lona, sem nada. Se vinha chuva, era chuva, se vinha sola, era sol. Quando ela não estava cortando cana, ela entregava água pras pessoas na lavoura. Corria pra lá, corria pra cá, corria pra lá. Maria chegava no canavial ainda de madrugada e seguia cortando cana de sol a sol, concentrada nos movimentos coordenados de corpo e facão. Mas ao mesmo tempo, ela seguia sonhando. A Maria sempre teve horizonte e ela falava que ela tinha sonho. Podia ser na área de exatas ou mesmo de humanas. Toda vez que a gente ouvia aquela famosa pergunta, Rodrigo Faro, o que você vai ser quando crescer? A nossa resposta era baseada no que a gente aprendia aqui na lousa. mas Maria via seu futuro chegar por aqui, ó. Em imagens da TV, via satélite, ela via um sonho tomando forma. Só que eram imagens vindas de lugares muito distantes e de realidades muito distantes. Eu sentia que ela ia ser alguém na vida, mas não sabia que jeito. Um dia eu vou ser igual a essa mulher. Um dia eu vou ter um nome representado igual a essa mulher. Ela tinha uma letra bem desenhada e fazia uns desenhos bonitos, sabe? Ela era bem assim. Talentosa. Talentosa. Às vezes a gente pensava, tá delirando, é, pode ser delírio, pode ser, porém, eu acho que a vida não tem manual, é possível. É possível a realização do sonho. E como é possível? Como é que essa menina venceu? Bom, a sua rotina, então, com 12 anos, era acordar que horas? Cinco da manhã. E aí ia pro pau de arara, aquele caminhãozinho, sem lona, sem nada? Isso. Se tivesse chovendo? Do mesmo jeito, faça chuva ou sol, a gente estava lá pra trabalhar com a cana, carpindo, checolhando amidoinho, apanhando algodão. Não tinha tempo ruim, tinha que trabalhar pra ganhar o sustento, pra ajudar a família. E aí você começou a assistir televisão. E quando você, onde é que você via a televisão? Você tinha TV em casa? Não, na época nós assistia na casa da vizinha. E aí você via alguma coisa naquela televisão, que a gente não pode falar o quê, ela via alguma coisa, e aí, foi ali que você começou a sonhar? Foi. Ali eu vi e pensei, será que um dia, meu Deus, eu também consigo? Será que um dia eu posso? Aí eu conversei com a minha mãe. Falei, mãe, será que um dia eu também consigo? Aí as palavras dela foi, ó, minha filha, quando a gente tem fé, acredita, nunca desista dos sonhos, ele se torna realidade. Então, se é o que você quer, acredita, lute e não desista, que um dia você vai realizar seus sonhos. e o que você viu na televisão, naquele dia, você tinha quantos anos? Treze. Treze. O que você viu, é o que você faz hoje? É. É? É. Tá aí uma dica, hein? Mas o que que ela viu na televisão? O que que ela viu? Será que ela assistiu uma novela? Será que ela viu alguém, é, um jogo de futebol? Será que ela viu alguém dançando? Será que ela viu um comercial de uma professora, de uma enfermeira, de alguém correndo, de alguém desenhando um vestido? Será que ela viu uma propaganda de um restaurante? Tudo pode acontecer, tá tudo ali, ó. Roberta, Renata, agora o problema é de vocês. Chegou a hora de descartar mais uma profissão. A história tá no começo, e já tá emocionando todo mundo, a história de luta dessa mulher. Mas o que que ela faz hoje? Vocês têm quatro alternativas, quatro profissões cada uma, e vão ter que descartar agora uma profissão cada uma e eu começo agora com você. Robertinha, não tem jeito, dona de restaurante, professora, enfermeira ou estilista, uma delas você vai ter que mandar embora. Agora tem a dica que ela via na televisão, né? É, agora já ajudou, já ajudou. É, então vou tirar. Professora. Tira a professora então da Roberta. Renata, você ainda tem corredora, fisioterapeuta, técnica de futebol ou coreógrafa. Tudo pode aparecer na televisão. E agora, o que que você vai tirar? Maria, mulher de Deus, o que você viu na TV? É a hora de... Fisioterapeuta eu vou tirar. Fisioterapeuta? É. Então tira a fisioterapeuta da lista da Renatinha. Como é que elas estão se saindo? Maria, estão bem ou mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Ih, mais ou menos. A tua história vai surpreender todo mundo, né? Vai. Não vai? Vai. O pessoal vai falar como é que aquela menina conseguiu fazer tudo isso, né? É verdade. Bom, você de casa já tem o seu palpite? Ó, pode não ser isso aí que você está pensando, viu? Mas eu garanto uma coisa para você. Pouco importa, né? Como que ela venceu, o que ela faz hoje. Na verdade, esse quadro existe para te motivar. Porque se ela conseguiu, se todas as pessoas que passaram por aqui conseguiram, você também pode ter um final feliz na tua vida. Fazer o que você mais ama. Bom, a Maria já partiu para a vida em desvantagem. Poderia nem estar aqui, né? Quase que ela nem nasceu. Mas, desde o começo, ela dizia para ela mesma, eu não vou ser boia fria a vida inteira. Eu não vou cortar cana a vida inteira. Esse não vai ser o meu destino. Ela sempre sonhou com uma vida diferente. Só que ela não ficou só sonhando, sonhando, sonhando. essa mulher lutou muito para realizar esse sonho. Presta atenção, porque a história dela vai continuar agora. Olha aí. Sem dinheiro, nem sequer para um calçado, os pés daquela menina sangravam. Pés no chão, cabeça nas nuvens. Nas nuvens de um sonho. Descalço, pé sangrando, cortado, nas pedrinhas, porque não tinha tênis, ela nunca teve um tênis para pôr. Muitas vezes dá boia de sangue, muitas vezes você pisa até em caco de vidro, você vai lá e tira, talvez até em prego. Dava muito dó. Muito machucado. Muito machucado. É maluca, que isso aí não vai dar em nada não, isso aí não vai dar em nada não. Aí ela chegava até chorando em casa, falava para minha mãe, ah, pessoal, vou chamar eu disso, daquilo, fala que isso aí não vai dar em nada, minha mãe ainda sente barra pela, não, vai sim. Porque você vai ter não só para você, para você e para nós também. A estrada foi longa, não tenha dúvida, mas Maria chegou ao final. Ela realizou o seu sonho. Chegou o dia dela, chegou o dia da vitória. Nós viajamos muito de carona. E essa história de dormir em banco de rodoviária? Isso aí, porque muitas vezes a pessoa não tinha dinheiro para dormir numa pensão, num hotel que seja. nunca parou, nunca desanimou. Porque os olhos dela já brilhavam, parecia que tinha alguma coisa ainda para ter assim pela frente, como uma ambição, buscar um sonho. Tudo que ela fazia, ela colocava alma. O mais curioso, Rodrigo Faro, é que a ajuda para a realização do grande sonho de Maria saiu justamente daqui do canavial. Aquela timidez dela, com aquela modéstia dela, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa forte e nós então começamos a apoiá-la. Aí daí para cá ela não parou mais. Diz que não existe sonho impossível, claro que existe sonho impossível, mas a maioria dos sonhos são possíveis, desde que você encontre uma contrapartida, alguém que num determinado estágio deu um pequeno, uma pequena ajuda, porque depois a pessoa vai. E aconteceu com ela, ela voou? Aconteceu exatamente com ela, ela voou. E voou alto. Nessa época você vivia com os pés sangrando. Era de tanto trabalhar? Também. Também. Quem via você assim, trabalhando do jeito que você trabalhava, e aí você falava, eu vi na televisão, aquilo, e eu quero ser aquilo. Você ouvia assim, você é louca, você é maluca, o que você está pensando? Você é roceira, trabalha cortando cana. Você ouvia isso? O que mais dói é que além de trabalhar o dia inteiro, você ainda ouvia, vai trabalhar vagabunda. Isso não é coisa para a mulher. Sabe, Rodrigo, isso doía muito, doía demais, porque eu já tinha trabalhado o dia inteiro. E aí ainda ter que ouvir essas coisas, era muita discriminação, era muito preconceito. Então, mas isso me, eu jogava para dentro, tudo para dentro, e cada vez mais ia me motivando a não desistir, a sempre acreditar que tudo é possível. Se essas pessoas não acreditam em mim, Deus acredita, e eu acredito. Então, outras pessoas vão passar a acreditar. Além de cortadora de cana, você trabalhou com o quê? Eu fui doméstica, entregada doméstica, babá, auxiliar de produção, auxiliar de produção, numa firma do quê? Numa firma de produtos veterinários. Produtos veterinários. Trabalhei numa faculdade como cargo de coordenadora, coordenadora de uma faculdade, e mais algumas coisas. Mais algumas coisas que a gente não pode contar. Mas, mesmo trabalhando desse jeito, em tantos empregos que você teve na tua vida, a situação ainda era difícil. As coisas vêm melhorando, começou a melhorar, e, assim, para poder realizar o meu sonho, eu dependia de outras pessoas. Olha! Então, peraí, não dependia só de você? Não. Para fazer o que você faz hoje, você precisa de outras pessoas? Sim, sim, de outras pessoas. É uma equipe. Muito bem. Ixi, agora confundiu mais a gente ainda. Tem a ver com técnica de futebol? Tem. Tem a ver com coreógrafa? Tem. Tem a ver com corredora? Tem. Tem a ver com restaurante? Tem. Enfermeira? Tem. Estilista? Tem. Não ajudou nada. Mas o problema não é meu, o problema é de vocês, meninas, porque chegou a hora de mandar embora mais uma profissão. Já dá para arriscar mais um pouco agora, Renata? Clareou ou dificultou de vez? Pouquinho. Acho que deu uma clareada e... Eu vou tirar corredora. Corredora? Vou. Então, pode tirar corredora para a Renata. Muito bem. Robertinha, você ainda tem dona de restaurante, enfermeira e estilista. O que você vai mandar embora? Na sua opinião, o que a Maria não faz hoje? Esse negócio da equipe complicou. É... Estilista. Eu vou tirar estilista. Estilista? Então, tira estilista da lista da Roberta. Olha, a história está começando a funilar. muita gente achava impossível. Menos a Maria. O pessoal falava que ela era louca. Mas ela falou, ela usava isso como garra, como força de vontade, para ela ter mais vontade ainda de conquistar os objetivos. E não é que o dia dela chegou? A realização do sonho dela ecoou pelos quatro cantos do mundo. só uma pergunta. Aquele moço que apareceu, ele... Ele te ajudou? O Antenor? É. Muito. Muito? Se não fosse ele, eu acho que eu... Não sei. O que tinha sido da minha vida? Aliás, muitas dessas pessoas que apareceram te ajudaram muito a conquistar tudo o que você conquistou. Todos. Todos? Todos. Todos foram fundamental para o meu sonho ser realizado. Pois é. E o que esta mulher fez e faz até hoje ficou conhecido no mundo inteiro. Não é isso, Humbertão? Rodrigo Faro, muita gente, mais gente do que nós podemos imaginar, testemunharam a realização do sonho de Maria. Aonde você estava? O que... Como foi ver isso acontecer? Então, a gente estava todo mundo reunido, a família inteira reunida na casa da minha avó. Todos os familiares, amigos, tinham os vizinhos, estava todo mundo lá e foi uma emoção indescritível, né? E seu pai chegou a ver? Chegou, meu pai. Chegou a presenciar? Chegou, presenciou em 2000, presenciou. E o que ele falava? Nossa, é minha filha, é minha filha, essa aí é meu orgulho, é meu orgulho. A primeira coisa que eu não me oi foi lágrimas. Entendeu? Eu me senti tão emocionado por causa da emoção, alegria. Entendeu? que ali é uma pessoa que eu considero como um filho, como uma família toda, como um parente. Você acreditou que era aquela sua aluna? Ah, eu acreditei, falei, que coisa linda, né? Eu pensei assim, nossa, era isso que ela ia ser, né? É uma coisa de louco, é uma coisa de louco. Você acreditava naquilo que você estava vendo? Eu acreditava. É? Eu acredito no sonho das pessoas, as pessoas que querem lutar pelo sonho. Um dia? Um dia ela ia conseguir. E esse dia chegou? Chegou, chegou o dia. E a sensação quando ela voltou para casa? Ah, de orgulho, né? Só de muito orgulho. Chegou a Maria com uma equipe e disse para mim alto e bom tom, professora, que alegria encontrá-la. Eu estou indo para a França participar de um trabalho. Através dela comecei a conhecer vários, vários lugares. Quem anda não conhecia nada, né? Seu mundo ficou grande, ela ficou grande. Se não fosse o sonho, a obstinação dela, onde ela e provavelmente vocês estariam hoje? Vamos falar. Outra situação mais precária, a gente podia estar. Quando ela realizou o sonho dela, o prefeito quis dar um presente. E ela não quis nada para ela. Nada para ela. Porque hoje a vitória dela é a vitória de todos nós. Ela voou e voou alto. e voou alto. E voou firme e por mérito dela. A menina que virou gigante. Gigante. Está todo mundo emocionado com a história da Maria, mas está todo mundo querendo saber que sonho foi esse. Sem contar que sonho foi esse, como é que foi voltar para casa com esse sonho realizado? Eu te confesso que eu fiquei sem, sem, assim, sem palavras. Eu não estava acreditando que tinha acontecido. As pessoas falavam você venceu, você conseguiu, você realizou, mas eu não, era um sonho de 15 anos e eu sabia que era possível, eu não ia desistir nunca, mas do jeito que aconteceu, eu esperava menos, eu esperava menos. Aí, tudo que veio, acho que foi, assim, maravilhoso, maravilhoso, que até hoje eu não consigo acreditar que eu, que você fez aquilo. Que eu fiz aquilo. Mas o que ela fez? Até hoje. O que ela fez? O que a realização do seu sonho ensinou para você? A nunca desistir, a nunca desistir, sempre ter fé e por mais difícil que seja a vida, que seja as coisas, você tem que agarrar com unhas e dentes para aquilo te dar mais força para você lutar, pegar os problemas e jogar para dentro e dali tirar algo para realizar os seus sonhos. Nunca desistir, porque eu lembro que eu batia numa porta, ela fechava, eu batia na outra, ela fechava, só que eu pensava eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu vou conseguir. Então, isso, eu sempre tive comigo e tento passar para as outras pessoas, porque hoje eu vejo as pessoas desistirem muito fácil dos sonhos, dos objetivos e não é, não, a gente já tem, vamos correr atrás do sim. Por mais que seja difícil, por mais que tenha dificuldade, as dificuldades vêm para fazer com que a gente cresça, a gente aprende com as dificuldades e eu aprendi, então eu sou muito feliz. Agora, o prefeito, aí quando você venceu na vida e todo mundo lá falava, você está doida, o que é isso, você não vai chegar a lugar nenhum, vai lá cortar cana que você ganha mais, de repente você volta para a tua cidade na condição em que você voltou como uma grande vencedora, como alguém que fazia algo que impressionava todo mundo. Que história é essa do prefeito? É... Ele te ofereceu, me conta essa história, ele te ofereceu o quê? Quando eu cheguei, ele foi ao meu encontro e depois... De dar parabéns, né? Parabéns, ele falou, você pode, pede o que você quiser que eu como prefeito vou, né, te presentear pelo que você fez, pela nossa cidade, pelo nosso país. E ele te ofereceu o quê? Para você escolher entre um carro, o que mais? Na casa. E você não escolheu nada disso? Não. Você escolheu uma coisa que tinha a ver com o que você... Isso, da onde eu vim, da minha história de vida, do meu começo. Da onde você veio? Da onde eu vim, da onde tudo começou. Você escolheu uma coisa que ajuda um monte de gente hoje? Isso, que vai beneficiar essa nova geração que está vindo. Entendi. e para ter o local para fazer o que você faz. É. Gente do céu! Ai, meu Deus do céu! Mas o que que é? Bom, ó, até então, você era cortadora de cana, empregada doméstica, o que mais que você falou? Babá. Babá? Auxiliar de escritório. Auxiliar de escritório. Auxiliar de produção. Bom, se você já acha que a Maria é uma lição de vida só pelo que você ouviu até agora, então espera ouvir o que você vai ouvir agora. Olha o que que essa mulher fez. Roda aí. Rodrigo Faro, você já ouviu a frase Deus dá o fardo de acordo com o que a pessoa pode suportar? Pois é, mas às vezes esse fardo parece pesado demais. Eu lembro da precariedade do ser humano. O pai morreu cedo, vítima do alcoolismo. Dona Domingas ainda chorou a morte de outros dois filhos, um deles assassinado. Inclusive, quando o irmão dela morreu também, eles não tinham dinheiro para pagar um centavo do enterro. todos juntaram força para criar Fabiano, o irmão que nasceu com uma deficiência. Mas não parou por aí. As crianças continuaram chegando. Ela superou, ela criou o filho dela sem pai. Minha mãe sempre teve muita dificuldade. como se não bastasse, Rodrigo Faro, a irmã de Maria Sebastiana teve meningite. As sequelas da doença impediram que ela criasse sua filha, Camila, que foi parar no orfanato. Mas não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Se sua filha continuasse em casa, ela ia passar necessidade? Ia passar, porque a minha mãe já teve meu irmão desse jeito em casa, mas era tão pobre. A sobrinha de Maria ficou dos 4 aos 8 anos de idade no orfanato e já tinha sido colocada para adoção. Eu estava no orfanato, aí ela entrou em contato, ia me visitar. Maria nunca abandonou a sobrinha. E mais, tinha planos para ela. Mas o importante é que ela chegou um dia lá e falou, vem comigo. Fale. Que legal. E o que você sente dessa história toda? Ah, um orgulho, sei lá, uma emoção. Você lembra do dia que ela foi lá te tirar? Como é que você estava? Como ela chegou? O que ela falou? Ela sempre levava sacolinha com doce, presente. Aí ela chegou e falou, vamos comigo. Eu vim te tirar daqui. A família estava unida novamente. Era fevereiro de 2002, o dia Camila não se lembra, mas foi o dia mais feliz de sua vida. Se ela não tivesse corrido atrás do sonho, ia ser mais difícil isso acontecer, né? Ia sair com 18 anos. E esse sonho proporcionou a sua adoção? É, não sei, em termos de lei, deve ter ajudado, né? Que ela pôde mostrar que ela tinha condições de me criar, né? Era o sonho de Maria realizando outros sonhos. E se eu te falar que aquela força de vontade dela de 30 anos é a mesma força de vontade dela hoje? Ela tem várias coisas para fazer ainda. Sabe por que, Humberto? O ser humano é feito de conquistas, de realizações. Posso te falar uma coisa? Eu tenho muito orgulho de estar adiante de você e de estar contando a tua história para o Brasil inteiro. é espetacular. Quer dizer, então, que a realização do teu sonho você virou uma mulher importante e isso te facilitou para realizar o sonho de todas as pessoas que você quis ajudar. E a tua sobrinha foi assim? Foi. porque ela já estava no orfanato e já tinha um pessoal dos Estados Unidos que estava fazendo todos os trâmites para poder adotar ela. Eu e minha mãe já estavam atrás há muito tempo, mas não tinha condições local e nem condições financeiras para poder bancar. Mas aí Deus abençoou que eu consegui realizar o sonho e através dessa realização no dia seguinte eu corri para o orfanato falei com a diretora que eu ia atrás de um advogado e que eu queria eu ia fazer de tudo para poder conseguir. Ela falou que talvez não teria jeito porque já estavam em andamento os papéis da outra família dos Estados Unidos mas eu fui atrás de um advogado e eles falaram que a preferência era da família e se a família tivesse condições a menina não poderia ser adotada por outro ainda mais fora do Brasil. E aí você já tinha condições nesse momento da tua vida? Sim, já e aí entrou com o advogado e alguns meses depois nós conseguimos a guarda dela. Vocês entenderam? Essa mulher conquistou o maior sonho da vida dela e quando ela poderia se beneficiar disso usar esse dinheiro para ela e virar a grande mulher não ela pegou toda essa fama todo esse sucesso e usou isso para ajudar outras pessoas para adotar a sobrinha dela quer dizer que mulher extraordinária que está aqui hoje do meu lado na frente de vocês o prefeito ofereceu para ela carro casa e ela falou não quero nada disso eu quero algo que eu possa ajudar outras pessoas mas o que que ela fez que sonho é esse gente e depois que você realizou esse seu grande sonho você teve outras realizações também você não parou não você continuou fazendo o que você faz até hoje até hoje até hoje e ainda tem sonhos nesse coração? tem 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 muitos sonhos ainda e a vontade de ir atrás deles? maior ainda como aquela garotinha que ficava no canavial? sim é? é eu via aqueles aviões passando aqueles aviões grandão falava me leva avião não tinha noção sabe? e aí depois que tudo aconteceu você anda muito de avião hoje? andei algumas vezes andou andei cansou de andar? por esse mundo todo? por esse mundo todo então a sua profissão faz com que você ande pelo mundo todo? pelo mundo todo tá aí mais uma dica que profissão é essa gente? então agora é o seguinte Roberta e Renata parece uma dupla sertaneja Renata e Roberta tem duas profissões e agora vocês vão descartar uma delas vocês vão ficar cada uma com a sua profissão na opinião de vocês qual profissão a Maria exerce hoje? eu começo com você Robertinha chegou a hora de descartar mais uma profissão pra você ficou dona de restaurante ou enfermeira você pode escolher uma mas lembrando que depois eu vou te dar a chance de até pegar uma da Renata mas por enquanto me diga dona de restaurante ou enfermeira o que que você vai mandar embora? dona de restaurante então saiu dona de restaurante por enquanto Roberta está com enfermeira Renatinha você tem técnica de futebol ou coreógrafa? tem mais a ver com as dicas que ela deu até agora sim o que que você vai mandar embora? eu vou tirar coreógrafa coreógrafa? é então sai coreógrafa e agora ficou assim Renata com técnica de futebol e Roberta com enfermeira agora chegou a hora das dicas finais pode ser que vocês mudem completamente de ideia tá? eu vou dar a chance pra vocês resgatarem uma profissão mesmo que seja da outra mesmo que a outra tenha descartado tá bom? então você de casa minha plateia todo mundo prestem atenção nas últimas dicas e daqui a pouquinho você vai saber o que que tem aqui atrás o que que a Maria faz hoje o que que tem atrás dessa roda da vida aqui você vai ficar de queixo caído com a história dela hein então Humberto dicas finais pra todo mundo vamos assistir não espere as oportunidades caírem do céu vá atrás delas Rodrigo Faro foi exatamente isso que a Maria fez onde essa atitude a levou preste atenção nas dicas e tente adivinhar a profissão dela é uma ciência ou é uma arte é um conjunto né são ingredientes separados mas que é necessário dar uma liga ela é uma lutadora 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 perseverante de boxe é tem quase a ver também fecha a boca ah é mas pra não falar não sei ou pra não comer saber comer ela precisa de alguma ferramenta dá pra trabalhar não só ela mesmo o trabalho dela é uma coisa de repetição é tem que ficar repetindo tem que repetir pra melhorar cada vez mais quanto mais você repete mais você melhora o trabalho da Maria precisa ser feito dentro de casa dentro de algum recinto ou pode ser ao ar livre não a Maria hoje hoje o trabalho dela pode ser em qualquer lugar ela aproveitou e canalizou o talento pra socializando pra outras pessoas ela não guardou só pra ela ela estimula crianças jovens certo e na verdade ela tem um papel educativo ela trabalha muito pra comunidade ela trabalha muito pra tentar fazer outros sonhos se realizarem é um trabalho assim que muita gente consegue ver ah é? é tá na vista de todo mundo tá na vista é um trabalho que a gente não tem jeito de esconder e agora gente e agora Maria as dicas foram boas conferem tá tudo certo sério Tim confere você quer acrescentar mais alguma coisa ou senão vai ficar fácil demais vai ficar fácil vai ficar fácil então tá bom tá bom então agora é com vocês o que a gente sabe é que a Maria tem um coração enorme ela não quis presente só pra ela não ela se apressou pra adotar sua sobrinha antes que a menina fosse parar na mão de estranhos ela que hoje ajuda um monte de gente mas ajuda fazendo o que? meninas chegou a hora do palpite final mas antes eu quero só dizer uma coisa pra você e eu vou repetir isso obrigado por me permitir mostrar a mulher especial que é você o coração enorme que você tem um coração que é maior bem maior do que você que é pequenininha assim mas tem um talento enorme tá fiquei honrado demais de contar a tua história e eu tenho certeza que o pessoal em casa tá emocionado com você e vai se emocionar mais ainda quando essa roda da vida girar e a gente contar pro Brasil inteiro o que a Maria faz é espetacular e dá um beijo Maria vai lá atrás então se preparar porque a roda da vida vai girar e é hora de saber o que ela faz hoje agora meninas o negócio é com vocês Renata a Robertinha ficou com enfermeira e a Renata ficou com técnica de futebol quem quer escolher primeiro eu não posso escolher da minha lista não eu posso escolher da minha lista pode escolher da onde você quiser eu acho que essa estrada aqui desse canal navial foi uma grande fonte de inspiração e de luta e de sonho pra que a Maria se tornasse uma grande corredora corredora é eu acho certeza não pode mudar mais hein tá é corredora é corredora é então deixa a corredora pra Renata então Robertinha você agora tem a chance de mudar você escolheu enfermeira enfermeira pelo que a gente viu não tem nada a ver agora com as dicas finais né não tem nada a ver você vai mudar vai ficar com enfermeira o que você vai fazer é diante dessas olimpíadas e tudo mais eu acho de fato que ela era técnica de futebol que ela é técnica de futebol técnica de futebol então coloca técnica de futebol agora pra Roberta e agora chegou a hora que tá todo mundo esperando você de casa que tá acompanhando desde o comecinho querendo saber Rodrigo o que que ela faz o que que ela faz será que ela é corredora será que ela é técnica de futebol como que ela rodou a roda da vida dela mas olha o resultado não importa gente o importante é saber que a roda da vida pode girar sim basta você acreditar que é possível plateia vocês concordam ela é corredora mesmo ela é corredora ela não é técnica de futebol bom então agora chegou o momento chegou a hora de se emocionar com essa força que é Deus que é garra que é a força de vontade que é o otimismo que é aquele sonho que você tem dentro do coração e mesmo que as pessoas falem que você nunca vai realizar você chega lá eu ouvi tantas vezes isso menino para vai estudar quer ser artista você quer ser artista pra que? você só é engraçadinho e olha aí estou podendo ter a oportunidade de contar essas histórias hoje pro Brasil então é só correr atrás é só trabalhar não vai ficar deitado dentro de casa que você não vai chegar a lugar nenhum vai ficar esperando a oportunidade de chegar essa mulher trabalhou muito e essa é uma força inexplicável que foi capaz de fazer a Maria sobreviver hoje o cenário que está ali atrás é completamente diferente gente mas o que que ela faz? você aí de casa já tem seu palpite? você concorda com o que a Roberta e a Renatinha escolheram? então chegou a hora posso rodar plateia? posso rodar? então vamos contar comigo contagem regressiva porque eu vou rodar a roda da vida e você vai saber o que que tem ali atrás o que que a Maria faz hoje plateia contagem regressiva comigo 5 4 3 2 1 ela nasceu numa casinha de sapê no meio do nada sem água encanada sem luz elétrica quase morreu no parto a pobreza extrema fez com que ela se virasse cedo para conseguir comida para os irmãos os pés ardiam em carne viva por falta de sapatos mas a Maria sobreviveu e mais mudou o rumo da sua história e determinou um final feliz eu quero todo mundo de pé vamos aplaudir a corredora maratonista a vencedora da corrida São Silvestre Maria Zeferina Rodrigues Baldaia é a Maria Zeferina do Brasil vencedora da São Silvestre essa mulher maravilhosa que está aqui hoje que me deu a honra de contar a história dela Maria Maria Zeferina do Brasil e vamos conferir a trajetória a Maria vai contar a história dela pra gente agora presta atenção que história linda que essa mulher tem vamos ver meu nome é Maria Zeferina Rodrigues Baldaia nasci na cidade de Nova Módica Minas Gerais devido as grandes dificuldades meu pai veio pra Sertãozinho pra poder trabalhar na lavoura no corte da cana pra poder buscar a família era difícil porque eu tinha que trabalhar trabalhava na lavoura pra ajudar no sustento da família porque nós somos nove irmãos né mas tudo melhorou porque eu tinha um sonho o meu sonho era um dia poder ir correr a São Silvestre aí eu lembro que a minha mãe falou pra mim ó filha quando você tem um sonho objetivo você acredita você consegue tenha fé e corre atrás corri descalço durante 15 anos na época não tinha não tinha nem um tênis mas eu falava eu quero eu posso e Deus vai me ajudar e aí graças a Deus em 2001 veio a realização do sonho que foi poder estar no pódio da São Silvestre Maria Seferina Baldaia o Brasil vence a São Silvestre Deus me abençoou que eu consegui ser campeã depois do título da São Silvestre veio o título da Maratona Internacional de São Paulo a Meia Maratona do Rio de Janeiro a Volta Internacional da Pampulha e várias outras provas a nível de Brasil e competi também em outras provas fora do Brasil hoje eu trabalho aqui no Centro Olímpico que leva o meu nome graças a Deus em vida foi uma homenagem eu estou aqui hoje eu sou prova viva disso que quando você quer você tem fé acredita e corre atrás tudo é possível e as dificuldades vem pra gente crescer cada vez mais sonhar um sonho possível 15 anos correndo descalça é isso é isso e começou naquele canavial você correndo de um lado pro outro descalça levando água pros cortadores de cana isso no canavial trabalhava o dia inteiro a tarde eu saia correndo pelos carreador pelas rodovias achava que quanto mais corresse melhor eu ia ficar e você corria descalça descalça durante 15 anos por isso que o seu pé ficava daquele jeito por isso que ficava daquele jeito era chão quente espinho caco de vidro mas não tinha outra opção e o que você viu na televisão que mudou a tua vida que você não quis contar ali que estava todo mundo querendo saber o que você viu na televisão da casa da vizinha a Rosa Mota é uma portuguesa que venceu a São Silvestre por seis vezes consecutiva e aí foi que eu falei pra minha mãe será que um dia eu também vou conseguir correr igual essa mulher aí foi que a minha mãe falou se você quer tem um sonho acredita tenha fé e corre atrás e aí você foi lá treinou 15 anos descalça machucou o teu pé mas valeu a pena porque você se tornou Maria Zeferina campeã da São Silvestre da Maratona de São Paulo da Volta da Pampulha no Rio de Janeiro no mundo inteiro uma das maiores corredoras na história do Brasil tá aqui do meu lado e eu quero fazer uma coisa aqui a gente tá num momento tão especial de Olimpíadas no nosso país é com muita honra que eu quero entregar pra você a tocha olímpica que você teve a honra de conduzir a tocha tá aqui ó Maria Zeferina do Brasil contou a sua história hoje no Roda da Vida com muito orgulho eu contei a história dessa mulher e a Renatinha acertou na mosca a Renatinha escolheu corredora mandou muito bem agora a história dela realmente é inspiradora né gente é uma história linda é é a história da simplicidade é a história do amor é a história da luta né e eu tenho certeza que quem tá assistindo agora diz eu posso né eu vou correr ainda mais atrás dos meus sonhos então Maria parabéns obrigada por dividir pra todo o Brasil essa sua conquista e ó manda um beijo pra galerinha que você treina que deve ser uma galera muito fera e ó e vocês lembram quando o prefeito perguntou pra ela se ela queria um carro se ela queria uma casa se ela queria muito dinheiro não ela escolheu não faça uma homenagem pras crianças aqui da cidade faz um centro olímpico pra que eu possa ensinar a minha arte né a arte do atletismo da corrida e tentar mudar a vida de muitas crianças ela não pediu nada pra ela se ela tem esse centro foi um presente do prefeito uma homenagem a essa grande corredora que até na hora da vitória pensou nos outros e não pensou nela você é espetacular de verdade me dá um beijo vem cá dar um beijo nela meninas venham aqui venham aqui tá todo mundo querendo dar um beijo nela afinal de contas essa mulher é uma grande vencedora que história que ela tem que coração que ela tem coisa linda Maria Zeferina hoje contando a sua história aqui no Roda da Vida Maria Zeferina